1, 2 e... Tchudum! Ai, que delícia! Que delícia, meu amor! Primeiro mergulho! Só um, Bia? Que linda! Vem, amor! Que delícia, Bia! Que delícia, meu bem! Ela gostou, eu acho! Eu acho incrível como é que ela bate com os pezinhos Bate com os pezinhos, tá? Vem mais pra cá, Bia! Ai, que delícia, tá batendo! Bate com os pezinhos! Ai, que linda! É gojão! Não pode tomar água, não! Não pode tomar água, não! É tetê! É tetê! Eu gostei, fala! Eu gostei! Eu acho que ela tá ótima! Não, dá não! Só um, só tá bom! Vou mostrar pra sede aqui, ó! Como é que é bonito! Eu acho que! Eu acho que é mais! Eu acho que é bonito! اب 大 Obrigado.